Os filhos são heranças do Senhor, Deus não nos dá filhos para sermos dono, mas para sermos mordomos. O que é mordomos? É aquele que cuida. Então você não é dona do seu filho, você não é dono do seu filho. Quem é dono do seu filho é Deus. Deus só deu para você para cuidar. E aí nós cristãos temos que criar nossos filhos com duas finalidades. Primeiro para Deus e segundo para a sociedade. Mas primeiro você cria para Deus. Segundo você ensina, coloca ele na escola e torce para ele se dar bem nos estudos, fazer uma faculdade e aí servir na sociedade. Mas servir como um verdadeiro cristão e que o nome do Senhor seja glorificado. Você está entendendo, por exemplo, glória a Deus? Infelizmente muitos hoje não querem filhos. Estão adotando cachorrinhos. Não sei se você já sabe dessa informação. Mas muitos casais não querem filhos. Querem cachorrinhos. Casais crentes não. Casais crentes também não brigam. Porque é uma coisa que acontece muito entre os casais. Quando casam, não querem filhos. Aí brigam. Ou ela quer, ela não quer. Ou ela quer, ela não quer. Mas casais crentes não brigam. Porque casais crentes não resolvem nada na discussão. Resolvem tudo no poder da oração. Aleluia. Aleluia. Orando. Buscando a Deus. Olha que eu coloquei aqui uma coisa muito interessante. Veja o desejo de Ana. Daí em 1 Samuel. Ana desejou ter um filho. E você acha que esse desejo veio de quem? O desejo veio do coração de Deus para o coração de Ana. E Ana desejou ser aquilo que Deus queria ter. Ana desejou ser mãe. E Deus queria ter um profeta. Aleluia. Aí veio o desejo do coração de Ana. E vocês sabem da luta que ela fez para conseguir aquele filho. Porque Deus queria um profeta. E Ana desejou ser mãe. E ser mãe, irmãos, e ser pai, é um privilégio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Você crê assim ou não? Amém. Muito bem, meus irmãos. A criação dos filhos é o empreendimento conjunto. Olha isso aqui. Que exige comunicação. Exige comunicação. Comunicação não é falar das coisas do dia a dia. A comunicação é muito mais do que isso. Mas não é assunto de hoje. Exige compreensão, amor e disposição para assumir compromissos. Quando um casal não se tem comunicação. Quando um casal não compreende um ao outro. Quando o amor nesse relacionamento não está em crescimento. E falta disposição. E falta disposição. Quando falta comprometimento nesse casamento. Como eu expliquei ontem. Quando vir os filhos não será fácil para os dois. Se no casamento não tiver compreensão. Não tiver comunicação entre os dois. Não tiver comprometimento no relacionamento. Quando vir os filhos não será fácil. A mensagem de hoje para nós. Nessa família. Nesse culto de família. Nessa conferência de casais. Com base nesse versículo que lemos. Que alguns irmãos estão aí abertos. Muito importante. É que dentre muitas coisas que vai acontecer nos últimos dias. E eu estava ali pensando. Pastor Geraldo. Ontem eu preguei. Assim como foram os dias de Noé. Também será vindo o filho do homem. Uma mensagem que faz você pensar sobre o arrebatamento da igreja. E hoje estou novamente falando dos últimos dias. Sabe o que Deus está querendo dizer? Deus está nos despertando para o arrebatamento da igreja. Porque Jesus voltará. E nós precisamos estar preparados. Irmãos. Se nós estivermos preparados. Jesus voltará. Se nós não estivermos. Ele voltará do mesmo jeito. Claro. Mas hoje você está tendo a oportunidade de melhorar. Para ter a certeza de quando Jesus voltar. Você subir. Sabiam o que é isso? Vir à igreja. Significa que Deus está te dando oportunidade. Para você se arrepender. Para você crer verdadeiramente em Cristo Jesus. Para você se decidir ser um verdadeiro cristão. Para que você possa subir. E nesses últimos dias. A degradação da família. Como o divórcio. Violência. E outras situações. Ele cita. Filhos desobedientes a pai e mãe.